Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês as últimas estratégias do presidente americano Joe Biden para salvar a sua presidência diante das eleições de novembro que estão chegando lá nos Estados Unidos. E para isso, Joe Biden precisa trazer os sauditas de volta para a mesa de negociação, neutralizar a política chinesa e reduzir as atividades iranianas no Oriente Médio. Mas antes de começarmos esta análise, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso ajuda e muito na continuidade do meu trabalho. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também peço gentilmente para você visitar o meu novo canal, o Analytics, onde vou estar postando novos vídeos sobre geopolítica, defesa e inclusive também os vídeos do canal principal, o Área Militar. Acontece que o Área Militar foi penalizado pelo YouTube e o Analytics não foi penalizado porque ele é um canal novo. Então peço para você se inscrever e ativar as notificações para acompanhar o meu trabalho também deste novo canal. Como já sabem, as questões lá no Oriente Médio estão cada vez mais tensas por conta não somente da guerra em curso lá em Gaza, mas também pelas questões geopolíticas em torno do avanço da China e também da Rússia, principalmente em nações que tinham uma boa relação com os Estados Unidos, entre elas a Arábia Saudita. A relação entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, ela não é nova. Ela remonta lá na década de 1930, em especial em 1932, com as atividades bélicas e as atividades de cooperação entre as partes para, sim, sucederem ali um convívio melhor e também uma cooperação de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e também durante o longo caminho ali na Guerra Fria. No entanto, os sauditas, eles também serviram como se fossem um baluarte internacional e fundamental contra a influência soviética em toda a região do Golfo Pérsico, mesmo em meio a algumas disputas regionais ali na região, principalmente também na guerra que eclodiu no Yom Kippur, onde diversas nações, ou melhor, o mundo árabe, essas nações árabes, o mundo árabe, lutaram diretamente contra Israel e um dos participantes tinha ali a Arábia Saudita. Então, mesmo diante desta guerra, por que diante desta guerra? Porque os americanos ficaram do lado dos israelenses, mas mesmo diante desta guerra, durante o período de Guerra Fria, essa relação entre Estados Unidos e os sauditas permaneceram estáveis até certo ponto. Os sauditas, eles se tornaram grandes parceiros dos Estados Unidos em diversos setores, principalmente o terrorismo, após aquele ano fatídico ano de 2001. E também, eles se tornaram atores importantes e centrais nos esforços dos Estados Unidos para combater a influência iraniana em todo o Oriente Médio, em especial também a região do Golfo Pérsico. E é claro, os Estados Unidos, os árabes, os sauditas, os árabes, eles se veem como parceiros cruciais nesse esforço contra o terrorismo e também contra essa expansão dos iranianos. Mesmo a China conseguindo aproximar Riyadh, a capital saudita, com Teherã, a capital do Irã, mas embora os Estados Unidos se beneficiem há muito tempo desta influência especial da Arábia Saudita como principal exportador de petróleo, isso se deve ali à questão de influência no balanço dos preços globais em relação à administração e gerenciamento do petróleo dentro da OPEP+, houve grandes divergências entre a administração Biden com a administração do reinado de Mohamed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita que vai suceder o seu pai. Então houve essa intriga em que, em curto prazo, essa intriga entre Estados Unidos e a Arábia Saudita na administração de Joe Biden, onde, pouco antes, anos anteriores, Donald Trump conseguiu concentrar uma grande intimidade e boas relações com os sauditas, mas veio a administração Joe Biden e trouxe muitas amarguras nessa relação que até então foi bem construída com o Trump. Então, ao contrário de Trump, sob o qual foram promovidos laços muito íntimos com o príncipe herdeiro em ascensão, Mohamed bin Salman, Biden adotou uma linha um pouco mais dura, acusando até mesmo o reinado da Arábia Saudita como assassinos, interrompeu a venda de armas específicas para os sauditas e, em retaliação, os sauditas não gostaram nada disso, diminuíram ali a produção do petróleo bruto. Isso trouxe ali um desajuste no preço da OPEP+, aumentou os preços dos combustíveis do petróleo internacionalmente falando, inclusive afetou também a popularidade de Joe Biden em seu país, porque o preço do galão de combustível, o galão, por exemplo, da gasolina, passou a aumentar, inclusive, o preço também dos alimentos, que é baseado no fretamento, que é baseado também na exportação e também no preço do combustível para transporte logística desses produtos e isso trouxe uma impopularidade na figura do presidente Joe Biden. Então, veio a guerra em curso lá na faixa de Gaza, onde que após sofrer uma retaliação injustificada com uma invasão de indivíduos do grupo Hamas em 7 de outubro do ano passado, Israel prometeu ir até o fim para encontrar todos os líderes, inclusive aqueles que estão morando lá no exterior, como no Qatar, e tirar, retirar todos esses terroristas, esses grupos de dentro de Gaza e entregar para a população palestina a paz e a administração de todo o território de Gaza. E isso preocupou quem? Preocupou os Estados Unidos, porque eles são os maiores financiadores de armas e, inclusive, agora passam por um processo eleitoral que vai ocorrer em novembro para presidente e que isso pode manchar, vamos dizer assim, a imagem de Joe Biden. Por quê? Porque Joe Biden sempre foi aquele cara da ala ali mais para o lado do paz e amor, em que não prega guerra, que prega ali somente a paz. Então deixou o quê? Essa situação Biden em uma verdadeira encruzilhada, porque a administração sabe que está muito atrás de Donald Trump nessa corrida para a presidência e também Trump chega ali com os dois pés na promessa para acabar com a guerra na Ucrânia, entregar estabilidade novamente para o Oriente Médio e, inclusive, aumentar o poder tanto político e econômico dos Estados Unidos no mundo, principalmente reduzir a dívida interna bruta, que Joe Biden afundou os americanos, chegando ali na casa dos 30 trilhões de dólares em dívida interna. E o príncipe perdeiro, Mohamed bin Salman, ele levou ali a mudanças substanciais na perspectiva interna do reino saudita, porque ele adotou um caráter mais globalizado. Não que ele substituiu já é o sucessor definitivo, que já está ativo no cargo como o rei da Arábia Saudita. Pelo contrário, o seu pai ainda permanece, o rei Salman, ainda permanece no cargo, mas ele já vem adotando esses estatutos de eu sou o rei provisório nesse momento, até que eu seja coroado, de fato, como o rei mesmo da Arábia Saudita. Mas ele vem adotando essa postura de se colocar à frente, resolver os problemas do reino, do reinado. Inclusive, o rei Salman vem apoiando o seu filho nessa situação, tanto a cargo de Estado quanto a cargo de governo. E o príncipe perdeiro, ele vem trazendo uma recalibração dessas relações externas com o mundo, principalmente China, Rússia, Estados Unidos e também possivelmente com o Irã. E ele procura laços mais robustos com outras potências que são líderes no mundo, incluindo ali, propriamente, como havia dito, Estados Unidos, China e Rússia. Mas embora as autoridades da Arábia Saudita e também dos Estados Unidos continuem enfatizando essa importância dessa parceria, houve diversas divergências, como coloquei neste vídeo, por exemplo, o fim da venda de armas americanas para os sauditas, acusações contra o reinado, entre outras questões ali de divergência, principalmente em relação ao petróleo. Então, há dois fatores principais por trás desse equilíbrio dos sauditas nas relações exteriores, nas relações internacionais. Uma delas, sem dúvida, é a crescente importância que a China está exercendo contra os Estados Unidos e exercendo a favor dos sauditas, porque esse tornou a principal compradora do petróleo saudita e um parceiro que está disposto a fornecer armas e tecnologia aos árabes. E, segunda, é a falta de confiança na relação com os Estados Unidos, que pode flutuar dramaticamente, dependendo dessas correntes políticas em Washington, com essa mudança administrativa. Será que o reino de Salmã espera essa mudança na presidência dos Estados Unidos para se aproximar novamente dos americanos e espera a volta de Trump? Será que ele faz agora para não perder esse momento precioso de incertezas e divergências entre as partes? Não sabemos, né? Mas acontece que os americanos, Joe Biden, a administração Biden, tenta reaproximar com esses laços aí com os sauditas, oferecendo algumas vantagens importantes, não somente armas, mas também tecnologia nuclear, que a China prometeu aos árabes, prometeu aos sauditas. E isso trouxe uma desconfiança para Washington que quem seria melhor oferecer essa tecnologia nuclear? Os chineses, sem a supervisão, por exemplo, dos americanos, ou nós, os americanos, que poderiam ali estar supervisionando essa pesquisa e desenvolvimento nuclear dos sauditas. O que seria melhor? É claro que Washington observa com os bons olhos a posição deles fornecendo essa tecnologia para os sauditas. Mas não é bem assim que está acontecendo, tá? Hoje, Biden está novamente recorrendo aos sauditas em busca de apoio, em meio a essa guerra em curso lá na faixa de Gaza. Inclusive, a Casa Branca busca assegurar um, como se fosse um mega acordo que envolve algumas garantias de segurança para o lado dos Estados Unidos, juntamente com iniciativas nucleares, políticas e tecnologia e também de armamentos. Num contexto do quê? De preocupações persistentes sobre o programa nuclear do Irã e, principalmente, a normalização da diplomacia entre israelenses e sauditas como uma extensão efetiva daquele acordo muito famoso que foi feito por Donald Trump lá em 2019, que é o Acordo de Abraão, que talvez ali possa ser o desafio mais importante que Joe Biden tem daqui para frente e que pode reverter essa situação dele como uma figura que está em decadência e que pode perder essas eleições. Inclusive, pode até mesmo levar a um contexto de uma aceitação de um Estado palestino, que hoje os Estados Unidos são contra essa possibilidade, tá? No entanto, eu vou trazer aqui algumas questões. Joe Biden sabe muito bem que, por fim, esse conflito em Gaza é muito difícil e também continuar esse acordo de Abraão é ainda mais difícil porque ele não tem uma boa aceitação entre os árabes, principalmente os sauditas. E é claro que Trump entregaria estabilidade de forma muito mais assegurada no Oriente Médio porque ele forçaria o Irã a diminuir a sua influência militar e econômica sobre seus grupos de procuração que atacam bases americanas e também israelenses na região. Não que Trump, ao subir à presidência, iria obrigar os sauditas. Ele também iria negociar. E os sauditas querem isso. Eles clamam por isso. Mas Biden não consegue desenvolver. Trump não terminou o seu acordo de Abraão. Por que ele não terminou? Porque ele não conseguiu reunir e unificar uma aliança diplomática, política e de paz entre os sauditas e os israelenses que vêm sendo manchadas desde a guerra do Yom Kippur. Então ele precisa trazer esta realidade para a negociação. E Biden quer de fato que isso aconteça. Por isso que a aproximação com os sauditas agora está sendo tão importante no governo de Joe Biden. Então o Irã se aproximou dos sauditas. A China intermediou tudo isso. E assim como o Pequim depende do petróleo, barato e também muito bom dos sauditas, os árabes também dependem dos chineses. E esta troca de influência mútua pode, sem dúvida alguma, influenciar os Estados Unidos e influenciar os sauditas para uma boa negociação ativa lá em Gaza, em troca do que os americanos devem aceitar o novo reordenamento de um mundo mais multipolar com ascensão da China, com ascensão da Arábia Saudita, com ascensão do mundo árabe, do Irã, da Rússia e entre outras figuras chaves na economia global. Então a Arábia Saudita está numa posição única, muito bem privilegiada, para conseguir exatamente esse caminho. Tecnologia nuclear, mais armas, por exemplo, americanas, mais controle dos preços do petróleo. Inclusive tem em suas mãos a possibilidade de controlar os persas, através dessa influência positiva que eles têm com a China, que é um dos principais formuladores de políticas e também de economia dos persas, do Irã. Então os Estados Unidos, eles aproveitam essa oportunidade, a administração Biden, para tentar estabelecer acordos importantes com os sauditas. Caso contrário, o reino da Arábia com certeza poderá perceber que o Irã e outros grupos podem não ser uma ameaça clara para eles. Eles podem usar isso em favor deles. Mas participantes, sim, de um fenômeno chamado mudança de ordem econômica e política global. E os Estados Unidos, observando ser deixado de lado nesta nova conformação política e econômica no Oriente Médio, pode resultar em enxergar uma China e uma Rússia assumindo um protagonismo definitivo em toda a região do Oriente Médio. Mas, caso essa política, essa estratégia de reaproximação dos americanos com os sauditas, ali, intermediada, é claro, pela administração Biden, funcione de fato, Biden poderá reduzir essa hostilidade lá em Gaza, colocando um ponto final nessas hostilidades por parte dos terroristas. Por quê? Porque vai ter uma influência dos sauditas sobre o Irã, através da China, conter a volatilidade dos preços do petróleo, até porque os sauditas, mesmo vendendo petróleo para os chineses, vão ter uma aliança adequada com os americanos, podendo controlar a produção, e reduzir o Irã a um párea permanente sob os olhares dos sauditas, e melhorar a sua imagem para as eleições de Biden em novembro. Em troca, os sauditas terão muito mais uma oferta de um programa de venda de armas estrangeira dos Estados Unidos e também novas tecnologias nucleares e uma ascensão em, possivelmente, uma nova ordem global multifacetada em todo o mundo. Espero que tenham gostado desta análise, peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Obrigado.